Já estamos de volta com uma pequena preocupação com relação a disciplina, o respeito, que é o que combate a violência. Se nós formos gentis com os demais, serão conosco. Há poucos dias aqui no mercado, aí, eu estava andando entre as gôndolas e deixei por descuido cair a carteira. De pronto, um jovem apareceu para me devolver a carteira. E eu agradeci e convidei para vir aqui. Eu queria apresentá-los, apresentá-los a vocês, a todos os senhores e a senhora. Desculpe-os a vocês. E ele se recusou. Ele disse, não, senhora. Eu só cumpri com o meu dever. Se o senhor tivesse encontrado a minha carteira, o senhor teria me devolvido. Então, são estes gestos que devem ser levantados diante da sociedade para mostrar o que verdadeiramente vale para as pessoas. Há poucos dias, a televisão mostrou um cidadão que encontrou uma carteira com dinheiro, com cartão de crédito, talões de cheque, e foi procurar o dono. A pessoa estava desempregada, com dificuldade para comprar alimento para a família. E quando entregou a carteira para o cidadão, o cidadão perguntou a ele o que ele gostaria. Ele disse, se o senhor me conseguiu um emprego, é o que eu preciso, um trabalho. Dizia, ele está empregado. Era um empresário, a carteira tinha lá, um valor elevado lá. E o senhor, e aí perguntava por que ele fez isso e respondeu, porque não é meu, tem que devolver para o dono. O meu pai dizia isso, tudo que não é nosso tem dono. Eu passei para os meus filhos e eles para os meus netos. Vamos ouvir Pelos, de José Carlos Machado, com os Serranos. Xote Afigurado, do Crioulo Batista, com o Porcavéia. E Florencio Guerra, de Luiz Carlos Borges e Everton Ferreira, com o Neto Fagundes. Recrutando uma potrada, por as varas da langueira. No bate-patas do campo, só vingam vulvos e poeira. São gritos de bama, o cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bama, o cavalo, toca, toca, era, era. Dentre potros que avancei, que sentei meu lumbilho, Foram baios, erruanos, serrunos e douradilhos. Já terei muitos dubianos, asão preto e tordilho. De vinagre até o negro, todos perelos eu insiro. Cateados, relubunos, zanhos também. Tomei, o russírito, prateado, ei. Mas lá com caras andei, são gritos de bama, o cavalo. Toca, toca, era, era. São gritos de bama, o cavalo. Toca, toca, era, era. Vai chegar a palminha com a alegria que eu quero ver agora, vamos lá. Arrucinei de um placado, um oveiro negro, o rosado, Um chitão branco melado, e um picaço, pata branca, Que por sinal desgonfiano, especial maioca, E alguém do palca, deixou-me ao pé. Um tostado, o bico branco, troviei muito em pangaré. Um colorado, o cavalo, o maço negro, muito feio. E as vezes em volta do rancho, deixava mascando o freio. Só me falta o pôtreo, ouro, que é pra sentar meus arreios. Só me falta o pôtreo, ouro, que é pra sentar meus arreios. São gritos de pão no cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de pão no cavalo, toca, toca, era, era. Arrucinei de um placado, um oveiro negro, o rosado, Um chitão branco melado, e um picaço, pata branca, Que por sinal desconfiado, especial maioca, fiado, Que nunca deixou-me ao pé. Um tostado, o bico branco, troquei muito em pangaré. Um colorado, o cavalo, o maço negro, muito feio. E as vezes em volta do rancho, deixava mascando o freio. Só me falta o pôtreo, ouro, que é pra sentar meus arreios. Só me falta o pôtreo, ouro, que é pra sentar meus arreios. São gritos de pão no cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de pão no cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de pão no cavalo, toca, toca, era, era. Vem conversar comigo Eu sou dos quebra e gosto de divertimento Sou dançador cem por cento, me agradam pra este cantinho Lembranças no o santo, o tempo que azota E quando aprende dança chota e no meio das manparinhas Aqueles bailes de surpresa no passado Nem nem o sol tinha entrado com você reunido Passava a noite pensando que ia ser tocado Quando a moça parava depois que clara o rio Vamos, moçada, que eu vou te dar animar Quero ver quem é que dança este santo figurado Vamos, moçada, que eu vou te dar animar Quero ver quem é que dança este santo figurado Vamos, moçada, que eu vou te dar animar Vamos, moçada, que eu vou te dar animar E hoje nos pagos tem uns bailes diferentes Pula pra trás e pra frente, uma cobra dando votos Mas na minha terra tem ela, não desoconta E alegria toma conta, seu caiteiro toca um choque Viva este povo que vem dançando bonito Marcando este chatezinho, sempre dentro da cabeça Eu já tentivo, carregando o sotaque de imigrante Com estampa de querente Viva moçada que o bairro está animado 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 É uma coxota que é coisa boa que existe E lembra quem está triste quando faz um sarangue E o mestre salara e me renda Feito um potro, dois problemas, dois para o outro E uma voltinha no bem Quando as histórias eu digo É um baile antigo escutei E alguns exemplos guardei Hoje aqui pra sala eu trouxe Quem não recorda daquele baile saudoso Quando ouve o revoltoso na velha marca a virtude Vamos, moçada, que o baile tá animado Quero ver quem é que dança esse chope de jurado Vamos, moçada, que o baile tá Quero ver quem é que dança esse chope de jurado No coração do meu amigo nosso Bertucci Vamos pra cima, por isso! Aqueles bairros de surpresa no passado Nem nenhum só tinha entrado Com você reunia Passava a noite dançando que se tocava Quando a língua só parava e depois que peguei a origem Quando as histórias de baile que eu escutei E alguns exemplos guardei E hoje aqui pra sala eu trouxe Quem não recorda daquele baile saudoso Quando ouve o revoltoso na velha marca a virtude Como moçada... Quero ver quem é que dança esse chope de jurado Como moçada, que o baile tá animado Quero ver quem é que dança esse chope de jurado E aí Em dia É por isso que eu escolhi Bento Gonçalves, porque eu queria levar a imagem da serra, desse povo alegre e trabalhador para o Brasil junto comigo, quem sabe com um pouco de sorte, além fronteiras. Vamos juntos nesse trabalho, porque somos gaúchos e amamos a nossa pátria gaúcha. Obrigado pelo carinho e por estarem comigo nesse dia tão importante na minha vida. Obrigado! Florentio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florentio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florentio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florentio, guerra das guerras, o tempo em seu cavalo. Pisava estrelas nas serras para chegar antes dos galos. Florentio, guerra das guerras, o tempo em que seu cavalo pisava estrelas nas serras para chegar antes dos galos. Florentio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florentio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florentio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florentio afiou a faca para chegar antes dos galos. Florentio afiou a faca para Bridge RESIDOS. As primaveras Sem mão E sem nazareiros Florencio afiou a faca Pensando no seu cavalo Florencio afiou a faca Pensando no seu cavalo O padrão disse ao Florencio Que desce um fim de um atumbo Quem já não serve pra nada Não merece andar no mundo A frase afundou no peito E o velho não disse nada Se foi afiar uma faca Como quem pega uma estrada Acharam Florencio morto por cima Do seu cavalo Alguém que andava no campo Viu um centauro sangrado Caídos no mesmo bar Voltando pra mesma terra Que deve tanto ao cavalo De tanto Florencio guerra Caídos no mesmo bar Voltando pra mesma terra Que deve tanto ao cavalo De tanto Florencio guerra Chegamos ao final de mais uma edição do programa O inverno Bota buçalo em qualquer um Porque A voz Fica comprometida Enfim A respiração também E A gente Tem que enfrentar isso com Coragem Vamos cuidar do meio ambiente Não esqueça Não esqueça Disto Cuide das crianças Discipline-os No sentido do amor Da dignidade Da fé Da esperança Da caridade Especialmente Da caridade Patrícia Patrícia Muito obrigado Pela tua sintonia Saúde Paz Alegria Desejo sinceramente Eu voltarei novamente Se o patrão me permitir Pra educar E divertir Buenos dias Minha gente Cavalo sem raça Não vai galopar Cavalo sem raça Não vai galopar Levanta a poeira E não sai do lugar Não vai galopar Não vai galopar Não vai galopar Não vai galopar Não vai galopar